Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? É o seguinte, gente, tem algumas paradas aqui que eu fico um pouco incomodado no canal, cara. Não com vocês, obviamente, vocês são a razão do meu viver, o que eu faria se não fosse vocês. Agradeço o apoio de cada um que assiste os vídeos, que me acompanha nas lives, que deixa uma colaboração ou apenas um like. É muito importante a ajuda de vocês. Mas porque às vezes eu repito, 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 repito um fato e ele fica tão escancarado. E eu fico pensando assim, cara, porra, eu vejo a situação, eu sou um mero mortal, né? Se a gente for botar na ponta do lápis, o Antônio Oliveira, Paulo Autorri, Bernardo Franco, qualquer um sabe muito mais de futebol do que eu. Então eu fico pensando assim, cara, eu vejo uma situação, a situação se comprova e eu fico com cara de tática, de pensar. Como esses profissionais que estão ali não conseguem enxergar algo que se comprova, óbvio? Eu não vou ser arrogante de falar que é óbvio, mas eu vou falar um negócio que vem se comprovando com o tempo que a análise faz sentido. Então eu acho que às vezes, quando você começa um trabalho como treinador no Brasil, você tem uma ânsia muito grande de dar um toque autoral ao seu time, à sua equipe, ao seu elenco. Então pensar em jogadores que cresceram com você, pensar em ideias de jogo que chegaram com você. Não sei se o Autorri tem essa pretensão, não sei se o português, se o Antônio Oliveira tem essa impressão, mas no final das contas, causa essa impressão pra mim, porque eu queria entender algumas situações que, cara, vamos começar a listar os três pontos, porque pra mim tá muito na cara. Tá muito na cara. E a partir do momento que você tem uma situação tão explícita, uma situação que tá tão óbvia, a gente fica começando a questionar a real qualidade, a real capacidade desses profissionais que estão gerindo o clube, estão gerindo o futebol do Atlético. Porque, obviamente, eu concordo com a maioria em vários momentos abaixo da cabeça e falo, Irmão, esse cara aqui é o Paulo Autorri. Paulo Autorri é campeão da Libertadores, Paulo Autorri é campeão do mundo, Paulo Autorri é campeão brasileiro, Paulo Autorri é um cara extremamente capacitado, já treinou seleção, já soou com a Copa do Mundo. Quem sou eu? Sabe? Então, acho legal a gente entender que existe uma hierarquia, mas eu vou tentar provar meus pontos pra vocês, né? Aqui, o três pontos não é só um vídeo, é um exercício de argumentação. Você tem três oportunidades pra convencer o cara que tá vendo aí que você realmente tem razão. Então, eu quero que você venha comigo e, no final, você comente aqui. Pô, faz sentido o que você tá falando? Não faz sentido o que você tá falando. E o ponto de número três, que eu acho extremamente chamativo e óbvio e nítido e claro e, pô, não sei nem mais como definir, é em relação a Fernando Canezinho e Léo Cittadini, cara. São jogadores extremamente necessários, extremamente necessários. Eu nem vou pegar muitas estatísticas como a que Fernando Canezinho nunca perdeu um jogo começando como titular do Clube Atlético Paranaense, mas é óbvio, assim, num jogo de futebol, qualquer jogo de futebol, seja um jogo do Flamengo, seja um jogo do, porra, Taboão da Serra, seja um jogo do Azuris, seja um jogo do Real Madrid. A maior parte do tempo que você está no campo de futebol, você está disputando, você está confrontando, sabe? Você está tentando superar o seu adversário nesse processo de disputa. Algo que me incomodou drasticamente no jogo contra a América Mineira. Enquanto o Atlético estava nesse momento de disputa, o Atlético perdeu. Por que tinha jogadores dentro de campo que não estão capacitados a disputar? Seja por questão de idade, como é o caso do Jadson, e a gente vai falar do Jadson mais à frente. Seja por questão de qualidade mesmo. E você tem dois jogadores de boa transição. Você tem dois jogadores que disputam o tempo inteiro. Eu não estou pensando no jogo bonito, já falei isso mais cedo. Eu não estou pensando no jogo lotado de oportunidades. Estou pensando no Atlético competitivo. No Atlético que pode buscar os objetivos que botou na temporada, mas para isso vai ter que ralar muito, para isso vai ter que trabalhar muito. Eu não quero passezinho por cima da defesa. Eu quero ver meu adversário extremamente incomodado por estar flutuando dentro da minha área. Dentro do meu campo. Ah, mas o Cittadini não joga nada. Porra, gente, não vamos acreditar em quem não entende porcaria nenhuma de futebol, não. O Cittadini não joga nada há tempos o cacete, cara. O Cittadini não é mais aquele cara do gol, da assistência, que foi em algum momento em 2019, muito por causa do Bruno Guimarães. Bruno Guimarães era um cara tão foda que ele condicionava todo mundo que estava em volta dele. Mas o Cita é um cara de uma transição, o Cita é um cara de um escape, o Cita é um cara de uma perseguição. Isso pode parecer muito pouco, mas no final das contas, são esses quesitos que ocupam a maior parte de um jogo de futebol. Então se o Cittadini, se o Canezinho acabarem não dando uma assistência, foda-se, foda-se. Eu quero que eles briguem, eu quero que eles lutem, eu quero que eles disputem. Quero que, porra, seja basicamente impossível ganhando o Atlético. Seja chato, seja difícil. Que o torcedor do Cuiabá e o torcedor do Flamengo saibam que quando o time deles vier para a Arena da Baixada, não vão ter vida fácil. Eu acho que a competitividade da equipe passa por esses dois nomes. Se você quiser incluir, pode botar até um Eric na parada. São dois nomes de posição física, são dois nomes de, como eu falei, boa transição, boa perseguição. Sofrem faltas, cometem faltas, pressionam. O Atlético é um time que basicamente não pressiona com o Jadson. É um Atlético é um time que basicamente não pressiona com o Vitinho. que deixa os laterais descobertos, que protege pouco a área. Não vai dar para levar um campeonato brasileiro assim. Não vai dar para levar um campeonato brasileiro assim. E o ponto de número dois é exatamente essa nova dupla. Jadson de Tinho. O Jadson é um cara especialíssimo na história do clube. Eu não estou aqui para discordar disso, nem para bater de frente. Mas ao mesmo tempo que é um cara mega especial na história do clube, e precisa ser valorizado por isso, é um cara que precisa entender a função dele dentro de um campo de futebol. Precisa entender a função dele dentro de um elenco. Se o Atlético conquistar os objetivos, se o Atlético for campeão, se o Atlético brigar por coisa grande, no final das contas vai estar todo mundo batendo o pau para o Jadson. É uma peça importante não só para a criação de jogados, para a autoestima do torcedor, para a lembrança do torcedor. Mas não dá. Não dá para o Jadson se resumir a uma faixa do campo. Não dá para o Jadson ser apenas o cara ali da entrada da área, o meio central. Não dá. É tão óbvio. Quando ele volta, busca jogo, faz lançamento, flutua ali, ele é importante, ele é útil. Mas o Jadson que a gente viu contra o América Mineiro, é extremamente dispensável. Mesmo a situação do Vitinho. O Vitinho faz gols, o Vitinho ganha partidas, o Vitinho é importante, o Vitinho é um baita finalizador. Mas tira os gols das atuações do Vitinho, fica muito pouco. Fica muito, muito, muito pouco. É um cara que recompõe mal, é um cara que cria pouco. É um cara que combate pouco, é um cara que pressiona pouco. O Vitinho não vai para a Europa se ele não conseguir acrescentar fatores ao seu jogo. Como eu falei, fazer gol é o mais importante do jogo, mas é a menor parte do jogo. Se você não conseguir ajudar o restante da partida, não o futebol, mas que você tinha um romário. Você vê aí vários artilheiros indo para o banco de reservas pela falta de colaboração no restante do jogo. Então acho que são dois jogadores que precisa ficar óbvios. São boas opções, estão em momentos diferentes da carreira, mas precisa ser revista essa titularidade. De Jadson, de Vitinho. E o ponto número um, que é o mais importante, que me inconforma, como a gente deixa o Carlos Eduardo fora da equipe, cara? Como a gente deixa um jogador responsável pela quantidade de gols que o Carlos Eduardo foi responsável na temporada passada no banco de reservas? Eu não estou falando de um jogador inútil, estou falando de um jogador que é extremamente útil. Entrando em campo é gol, entrando em campo é finalização, entrando em campo traz perigo. Não teve um jogo que o Carlos Eduardo não gerou uma situação de perigo. Falaram horrores do jogo dele contra o Paraná. Quem fez o cruzamento para o Marcinho chegar chutando e o Babi tirar? O jogo contra o Melgar, eu acho. Rolou a bola, o Vitinho bateu extremamente perigo. Não tem jogo que o Cadu entre e não ofereça perigo. Não tem jogo. Seja um gol, seja assistência, seja uma chance criada. Muita gente idolatra o Soteudo. Carlos Eduardo gerou mais situações de gol que o Soteudo do Campeonato Brasileiro passado. Então, eu fico muito incomodado porque o Atlético tem um bom elenco. Mas, às vezes, eu começo o jogo pensando cara, se o time reserva estivesse em campo, seria melhor. Sabe? Se a gente tivesse começado com a equipe reserva, talvez a gente já teria na frente do placar. Pensa aqui no time reserva do jogo contra o América. Anderson, Marcinho, Zé, Aguilar, Nicolas. Aí pode ser um meio campo de Cittadini, Canezinho, Terence, Carlos Eduardo, Babi e Iago. Sei lá se o Iago estava no banco. Mas olha o poderinho que o Atlético tem no banco de reservas. Aí precisa que esses jogadores entrem em campo e acabem decidindo o resultado. Eu acho muito curioso. Eu acho muito doido. Eu acho muito maluco pensar nessa história toda como se fosse aceitável. Está óbvio. Tá óbvio. Tá óbvio. Tá óbvio. Vamos lá.